Danilo, Romarinho, com um passe por dentro para o Guerreiro, Guida, tem rebote! Gol do Corinthians! Emerson Schenke! Aos 33 minutos desse primeiro tempo, defesaça do Dida, na bola do Danilo, por todos os ângulos para você curtir! Romarinho Guerreiro, o chute, a defesa de Dida, um rebote para o Emerson Schenke, comemoração do torcedor do Corinthians! Schenke, Emerson Schenke, um Corinthians, zero! Ele não vai sair agora não, olha o escanteio, bola viajando, tem desvio! Gol do Corinthians! Cruzamento do escanteio, tem um toque do Paulo André, tem toque de zagueiro, por último toque do Pato, por todos os ângulos para você curtir! Aos 35 minutos do segundo tempo, Paulo André tocou também no Barcos, na sequência, o último toque do Pato, você vê! Aí o Atro vai escolher para quem vai dar esse gol, o Pato praticamente, a bola lá dentro, o Corinthians faz o segundo! Alexandre Pato, Paulo André, gol contra do Barcos, não sei, daqui a pouquinho, o Alício Pena ajuda, vai confirmar o ator do jogo! Corinthians, dois, Grêmio, zero, Corinthians, amplia no Pacaembu!